A polícia belga prendeu 16 pessoas depois de várias operações policiais de caça aos alegados cúmplices dos atentados de Paris, de 13 de novembro, que provocaram 130 mortes. A Procuradoria Federal da Bélgica anunciou que Saleh Abdeslam continua a monte. Segundo o porta-voz da instituição, foram perpetradas 19 operações em 7 localidades da região de Bruxelas. No total, foram detidas 16 pessoas. O juiz de instrução vai decidir se vão permanecer detidas. Até agora não foram encontradas armas de fogo nem explosivos. Saleh Abdeslam não está entre as pessoas detidas durante as buscas. A polícia belga continua no encalço de Saleh Abdeslam, um jovem de 26 anos, de Bruxelas, e que se suspeita estar envolvido nos atentados de Paris, onde o irmão mais velho se fez explodir. As autoridades belgas receiam que Abdeslam tenha regressado a casa para realizar mais um atentado semelhante ao que ocorreu na capital francesa, a 13 de novembro. Entretanto, as autoridades gaulesas divulgaram a fotografia de um terceiro homem que se fez explodir nos ataques ao Estádio de França. A polícia espera recolher informações que lhe permitam identificar o jihadista suicida. As autoridades suspeitam que o homem terá entrado na Europa em outubro pela ilha de Leros, na Grécia, juntamente com outro dos bombistas suicidas que atacaram o estádio.